Muito bem, eu me encontro aqui no Centro Universitário do Cerrado, realizado nesta manhã uma coletiva de imprensa, anunciando o retorno das aulas presenciais dia 4 de agosto aqui no Centro Universitário do Cerrado, Unicef. Conversar aqui com aquele Júnior da Cunha, que é o diretor de graduação, para falar desse retorno das aulas presenciais aqui no Centro Universitário do Cerrado. Bom dia. Bom dia, Jânio. Isso aí, a gente está anunciando, fizemos o comunicado de retorno das nossas aulas presenciais aqui no Unicef, previstas então para o dia 4 de agosto, vai dar numa quarta-feira. Por quê? Porque no calendário estava agendado para o dia 2, mas dia 2, dia 13, a gente vai fazer uma capacitação dos nossos docentes, para a gente ter, para todos os docentes fazerem a transmissão dessas aulas de maneira correta, de maneira que todos os alunos nossos possam então ter o acesso dessa aula remota, mas o aluno pode optar por vir presencial ou então aquele aluno que não se sentiu confortável no momento, por enquanto ele pode optar por ficar em casa, que ele vai ter a transmissão síncrona da aula presencial ao mesmo momento. Aqueles agora adotando todas as medidas sanitárias nesta volta das aulas presenciais aqui no Unicef. Sim, Jânio, a gente toma isso, lógico, a gente tem a precaução de tomar todos os cuidados, as medidas sanitárias, em todas as salas vai ter os dispensas de álcool em gel, vai ser obrigatório o uso de máscara por parte dos alunos, por parte do docente, as nossas salas estão sendo organizadas já de modo para manter o distanciamento social, de no mínimo um metro e meio entre fileiras e entre carteiras dos nossos alunos, nas entradas de todos os blocos terão também um profissional responsável por aferir a temperatura dos alunos que se adentraram dentro desse bloco, ou seja, nós estamos organizando para dar segurança total para quem se sentir seguro nesse momento, para vir retornar para assistir essas aulas presenciais. E novas adequações foram realizadas com esse intuito? Sim, a gente, em todas as salas a gente vai ter um computador disponível, nós estamos instalando as câmeras para a transmissão dessa aula, cada sala de aula terá uma câmera, terá o microfone ligado ao computador, terá o programa de videoconferência para possibilitar então que o professor, ele vai ministrar a sua aula normal e será transmitida ao mesmo tempo para o aluno que fica em casa. É que também está preparado aqueles para receber esse retorno, para receber novamente os alunos aqui no Unicep, os professores? Sim, a gente está com muita ansiedade para esse retorno, né, Jandro? A gente está com as aulas suspensas, presenciais suspensas aqui em sala de aula desde o dia 16 de março de 2020, no ano passado, então já 16 meses praticamente, com as aulas suspensas, era para a gente ter retornado presencial em fevereiro, março, mas infelizmente os números da pandemia não possibilitaram, devido ao aumento de casos, ao aumento da Covid-19. Com o decreto municipal em maio, né, autorizando o retorno parcial das aulas presenciais, a gente optou, né, por esperar o encerramento do primeiro bimestre, semestre, né, e já que o sistema pedagógico nosso aqui, ele é semestral, né, então a gente, durante, a gente organizou para a gente retornar agora, né, no segundo semestre de 2021, e da maneira mais segura, a gente está muito ansioso para receber novamente os alunos aqui dentro do campus universitário, mas de uma maneira segura, né, para que todos possam, né, ter a maior segurança possível, né, dentro da convivência aqui dentro do nosso campo, que é bastante espaçoso, né, nós temos salas de aulas aí bastante grandes, amplas, bem dimensionadas, né, arejadas, e que vai dar total segurança para os nossos alunos. Muito obrigado pelas informações conosco aqui na Modula FM. Eu te agradeço, Jânio. Obrigado. Muito bem, esse é o Aquiles Júnior da Cunha, que é o diretor de graduação aqui do Centro Universitário do Cerrado. Converse também com o Renato Barbosa, superintendente aqui da FUNSEC, depois de um longo período, né, sem aulas presenciais, o Centro Universitário do Cerrado retornando com as aulas presenciais, nesse segundo semestre, no dia 4 de agosto. Há uma ansiedade por parte de toda a equipe, de todo o campus, em receber novamente os alunos. Exatamente, Jânio. A ansiedade é muito grande, né, mesmo que a gente já voltou com as salas práticas, né, no final do ano passado, no início desse ano, mas a vida do campus é o aluno aqui dentro, né, então, assim, a expectativa é muito grande, né, e queria deixar a mensagem aí para o pessoal que eles podem vir, né, com toda a tranquilidade, com toda a segurança, o campus está todo sendo adaptado, passando por melhorias, né, tem a questão hoje da acessibilidade, que nós já estamos terminando de fazer, e aquele que ainda não se sentir seguro, né, a gente respeita também a opinião de cada um, aquele que não se sentir seguro também vai ter a garantia da sua casa, né, do seu conforto, do lar lá, ele também poder assistir às aulas em tempo real, né, então, também já é um avanço também para a gente poder, pelo menos, minimizar esses efeitos da pandemia e tentar fazer as coisas voltarem ao normal, né, Jânio? Voltando com toda a segurança, Renato. Toda a segurança, né, todos os protocolos, a gente tem protocolo do MEC, né, a gente, inclusive, está com os nossos protocolos internos, que até acima, vamos dizer assim, toda a nossa equipe de segurança, colaboradores, todas treinadas, né, cada sala adaptada, com distanciamento correto, né, então, assim, nossas instalações, para quem conhece, nossas instalações são muito boas, né, as nossas salas são muito amplas, são muito ventiladas, elas, que a gente consegue praticamente respeitar o distanciamento para todas as turmas, então, aquele que se sentir seguro, pode vir, né, que aqui ele vai encontrar a segurança, e também aquele que não se sentir, ele vai assistir a aula de casa. Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço aí, mais uma vez, né, sempre importante contar com vocês, né, e aqui a gente porta sempre aberta para o que precisar. Um grande abraço, Ninho. Muito bem, senhor Renato Barbosa, que é o superintendente aqui da FUNSEP. Converso com o Sebastião Guimarães Cortes, ao meu lado aqui, a Escola Sérgio Fritas Pacheco, também retorna com as aulas presenciais, nesse dia 4 de agosto, né, Tião? Bom dia, Jânio, bom dia, ouvintes da Modo, prazer em falar com vocês. Nós estamos trabalhando para isso há muito tempo, Jânio. Nós estávamos aguardando as coisas normalizar um pouco. Essa pandemia realmente, ela fez uma mudança radical no mundo todo. Eu gosto sempre de dizer que para a vida humana não existe estatística, né, o número 1 já é grande para o ser humano. Então, nós estamos preparados para isso. Nós já estamos realmente pronto para receber nossos alunos nas nossas salas de aula, nas nossas aulas de campo. Lembrando que agora, Jânio, nós estamos assumindo 100% da nossa área agrícola. São 177 hectares. Nós vamos plantar toda a nossa área disponível. Nós vamos voltar com as atividades da pecuária. Então, até nas atividades de campo, nós estamos preparando para que os nossos alunos, não só da EASP, nesse caso do campo, da agronomia, da veterinária, da cafeicultura, que possam realmente ter tranquilidade para ter as nossas aulas de laboratório, de campo, de uma forma que os pais podem ficar mais tranquilos em casa, que os alunos possam vir. E mais do que isso, né, nós estamos possibilitando também aquele aluno que acha que não deve vir, que tem, às vezes, alguns familiares com comorbidade, que tem algumas preocupações, ele pode assistir na sua casa, a aula em tempo real e com possibilidade de interagir com o professor ao mesmo tempo. Nesse momento, há uma ansiedade também, uma saudade de ambas as partes, né, professores e alunos. É, na verdade, o professor também é um artista, né, um artista, quando ele canta sem público, né, ou futebol sem torcida. Da mesma forma, nós, como professores, nós gostamos da interditividade, de falar, de levantar algumas questões durante a aula. E a aula online, ela não permite isso, ela torna difícil. Isso tem, às vezes, Jânio, às vezes, eu estou dando aula e você começa a perguntar, fala, vocês estão aí? Porque ali as câmeras estão ligadas, às vezes, então, assim, parece que aquele silêncio, ele faz até mal. Então, realmente existe uma saudade de voltar para a sala de aula, é o local que nós sentimos bem, é subir na frente, realmente trabalhar com os alunos próximos, mas nem tanto, né, cumprindo todo esse distanciamento, todo esse protocolo, mas tem, realmente, a saudade dos alunos voltarem para as aulas e nós voltarem para a sala de aula com os alunos, poder participar. Para esses alunos, Sebastião, que optarem por voltar com as aulas presenciais, participar, alguma recomendação? Primeiro, converse com a sua família, resolvem família, essa definição é uma definição que tem que partir, eu acho que de toda a família, mas aqui nós estaremos prontos com todos os protocolos necessários. Não precisamos ficar repetindo quais são, né, nós estamos ouvindo isso todos os dias, mas com todos os protocolos necessários. Caso eles venham, venham e vamos cumprir isso, vamos, não vamos tirar a máscara, não vamos tirar a carteira do lugar e aproximar, as carteiras já vão estar separadas, vão ter o cuidado, porque daqui, acredito que até o final do ano, nós vamos estar com 80% talvez da população já vacinada. A vacina não é, não é a certeza de não contaminação, mas ela ajuda a proteger. Então nós temos que saber que nós vamos continuar com esses protocolos ainda por muito e muito tempo, mas pode vir tranquilo que nós estamos prontos para receber nossos alunos no mais alto nível de preocupação e de protocolos dentro da saúde pública. Muito obrigado. Obrigado, Jânio, obrigado a vocês da Modo, estamos sempre à disposição que vocês precisarem, nós somos parceiros sempre. E como eu disse, a imprensa realmente é aquele elo, realmente, que leva as informações à comunidade e a Modo está sempre presente nos grandes eventos. Muito bem, eu sou diretor da Escola Sérgio de Freitas Pacheco, Sebastião Guimarães Cortes, Módulo Informação com Credibilidade.